Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vitória agora, Danilo, o que é? Essa crise, 10 jogos sem vencer? 10 jogos sem vencer é uma marca negativa aí pra o clube esse ano. Jogou o melhor no final de semana, na estreia do técnico Cláudio Tencati. Se não fosse a arbitragem, poderia até ter ganhado, acabar com essa sequência. O fato é que o Vitória joga sábado pela Copa do Nordeste, pega o Náutico no Barradão, precisando vencer pra avançar de fase. Veja aí. 10 partidas sem vencer. Pro jogadores é difícil entrar em campo sem acabar pensando nesse retrospecto. É um peso muito grande que a gente tá carregando nesse momento. Fica difícil até de falar, entendeu? Por causa que é uma situação ruim pra gente, pra falar a verdade, entendeu? No primeiro dia de atividades da semana, rolou um jogo treino no Barradão. Profissionais contra o time sub-20. Tem cátio de olho nos garotos da base, como prometeu no dia em que chegou. Espero que sim, que tenha mais jogadores da base aqui no profissional, para nos ajudar e levar o Vitória para grandes conquistas. Os profissionais saíram atrás do placar. Neto Baiano teve a oportunidade de empatar de pênalti. Mas a equipe principal virou pra 2x1. O Vitória volta a campo no próximo sábado aqui no Barradão, pela Copa do Nordeste, contra o Náutico. Em jogo, a vaga para a próxima fase da competição. Em caso de resultado negativo, o Vitória pode ficar quase um mês sem fazer uma partida oficial. Pode se classificar até com um empate, dependendo dos outros resultados. Mas quer vencer pra chance da vaga ficar ainda mais clara. As vitórias não estão vindo e isso mexe muito com a gente. Mas vamos sim ter fé e ter muito trabalho e que sábado vamos ganhar e classificar. Já dizia Gilberto Gil, tem que andar com fé. Exatamente, não costuma falhar, né? Não costuma falhar, exatamente. O Vitória precisa desse resultado contra o Náutico. Sábado no Barradão. Ciência do Náutico Legenda Adriana Zanotto